Olha, eu fico muito feliz de ver a iniciativa da Escola Judiciária daqui do TRE da Bahia de organizar um evento de tamanha magnitude num momento tão importante como esse que estamos vivendo. Nós estamos numa época em que a sociedade brasileira clama por algumas mudanças. O sistema político eleitoral tem sido bastante criticado e é preciso ter a compreensão que para que nós possamos avançar para um modelo que atenda melhor as expectativas da sociedade é preciso primeiro debater profundamente. E é importante também ter aquela compreensão de que não se debate sistema político eleitoral apenas em ano de eleição, muito pelo contrário. A escola está de parabéns por, nesse período em que estamos vivendo, trazer a reflexão palestrantes de altíssimo nível e temas de maior envergadura. Eu tenho a certeza que é um evento que vai marcar, que passa a integrar não apenas o calendário baiano como um calendário nacional. Eu pude verificar amigos que são eleitoralistas de todos os cantos do país comentando sobre a magnitude do evento que estava acontecendo aqui na Bahia. Então, realmente, eu acho que começamos a fazer aí um capítulo e uma história duradoura. Esse evento deixa um legado, uma grande contribuição para o debate e para o avanço do direito eleitoral.